E aí, minhas lindezas, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar de um assunto que vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Que eu sou louca, que é iluminador. Acho que a parte da maquiagem é assim, que se eu pudesse eu ficava ali o tempo inteiro passando iluminador, porque eu adoro, adoro fazer misturinhas. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês dois iluminadores da marca Miss Rose, que eu adoro. Inclusive, eu já fiz aqui no canal resenha desses dois iluminadores aqui, olha, da Miss Rose. Esse daqui é o 03 e esse daqui é o 01, tá? É um rosinha e um douradinho. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir, tá? Depois de assistir esse vídeo aqui. Então, eu comprei mais dois da Miss Rose também, que são da mesma linha, mas assim, o desenho dele é diferente, tá? Porque esse daqui, ele tem uma textura, assim, no iluminador, que é meio... parece um tecido, assim, meio amassado, meio jogado. Não sei explicar, gente. Mas é linda essa textura aqui e aí eu comprei outros dois, que visualmente eles lembram muito os iluminadores da Ofra, né? Que é de lá da gringa. Então, eu comprei duas cores também pra testar. Esse daqui é o 08 e esse daqui é o número 10. Eu já postei foto deles lá no meu Instagram também, tá? Então, esse 08, ele é assim. Ele tem um tomzinho, assim, mais de champanhe dourado, que é o tipo de cor que eu adoro. Ó, é super pigmentado. Ó, esse daqui, então, é o 08. Ele é bem brilhoso, do jeito que eu gosto. Ele tem um reflexo, assim, meio dourado, do jeito que eu amo. E esse daqui é o 10, que ele é um pouco mais fechado. Ele é dourado também, mas ele é bem diferente, assim, o tom do 08. Deixa eu fazer o swatch dele aqui também. Ó no dedo como é que ele é. Ele já é bem puxado pra um dourado mesmo. Ó, é esse daqui. Então, esse daqui é o 10 e esse daqui é o 08. Agora, vamos para a parte que interessa, né? Vamos para a aplicação. Eu já tô com a minha pele pronta, então, já passei base, já passei pó. Tô com blush, tô com um pouquinho de contorno também. Então, eu vou agora para o iluminador. Então, eu vou testar primeiro esse daqui, que é o 08. Vou usar um pincelzinho meu de iluminador lá da China. Então, ele dá uma esfarelada, o que pra mim não é ruim, porque quanto mais esfarela, mais pigmento tem. Então, deixa eu aplicar aqui. Ó, peguei aqui no pincel. Ó, gente, como é que fica. Aqui ele tá seco, tá? O pincelzinho tá seco. E eu só apliquei ele, tirei daqui. Ó, tá vendo? Isso aí vocês vão conseguir ver, ó. Aqui eu tô vendo na iluminação aqui que tá voando. Esse tipo de iluminado aqui tá bom pra o dia, né? Porque ele fica iluminado, mas não fica nada muito gritante. Então, eu vou aplicar desse outro lado aqui, também seco, tá? O 010, pra vocês verem a diferença de como ele fica seco e como ele fica úmido. Ó, gente, como ele esfarela. Pra mim, não tem problema nenhum esfarelar muito assim. É ruim só porque a gente perde um pouco de produto, né? Mas, ó, então esse é o 10 e esse é o 08. E uma coisa que eu gosto de fazer também pra realçar o iluminador, além de passar um iluminador em creme, assim, ou um hidratante por baixo, pra gente vir depois com o iluminador que ele dá aquele brilho metálico, que eu, pelo menos, adoro. Então, pra não molhar diretamente o pincel, tem pessoas que não gostam de molhar, assim, diretamente o pincel, né? Eu pego um borrifador, assim, com água mesmo. Dou uma leve borrifadinha aqui, onde eu vou aplicar o iluminador. Espero secar um pouquinho. E vou voltar aqui com o 08, o mesmo pincelzinho que eu tava usando, pra dar uma reforçada. Olha, gente, com a pele molhada, como é que ele fica bem metálico, do jeito que eu gosto. Ó. Lindo, gente. Olha a diferença de como ele tava antes pra como ele ficou agora. Então, esse aqui é mais um iluminado pra noite, né? Que aí tá até bem mais forte, porque... Aqui eu tenho que fazer mais forte pra poder aparecer aí na câmera pra vocês. Claro que pra eu usar, eu não usaria, assim, porque, tá vendo? Como é que ele fica esbranquiçado. Então, tem que pegar um pouquinho mais leve. Mas, de lado, assim, fica lindo, né, gente? Pra tirar uma foto, assim, de perfil com ele, pá! Do jeito que eu gosto. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho agora com o 10. E aplico. É até melhor aplicar, assim, com a pele molhada também, porque aí ele não voa tanto. Mas olha como fica lindo, gente. Esse daqui eu achei que ficou bem mais, né, do que esse daqui. Esse daqui eu acho que misturou um pouquinho com o tom da minha pele. Até porque o tom dele mesmo, né, é mais parecido com o da minha pele. Mas, é bonito igual que nem, porque quando a gente vira assim, olha, de perfil, dá pra ver melhor, né? A gente pode aplicar até com o dedo também. Pra dar uma reforçada, porque pra mim, iluminador nunca é demais. Então, vou aplicar agora aqui no centro do nariz também. Gosto sempre de aplicar aqui nessa curvinha e na pontinha do nariz, pra dar essa empinadinha. Gente, esse lado tá muito branco. Deixa eu espalhar esse negócio aqui. Então, apliquei o 10 aqui no meu nariz. Vou aplicar aqui na minha boca o 08. Só pra dar uma iluminadinha aqui nesse arco do cupido. Vou aproveitar com esse 08 aqui também. Vou iluminar aqui os meus olhos. Aqui o arco da sobrancelha. Eu acho que fica lindo esse efeito. E um pouquinho aqui no canto interno dos olhos também. Já dá outra vida, né, gente, na maquiagem. Bom, então é isso, meus amores. Do vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo no box de informações, tá? Pra quem se interessar, ir lá comprar esses iluminadores babadeiros. E se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei, tá? Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra eu saber que vocês gostam de brilhar, assim como eu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá? E não deixe de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. Vou deixar aqui embaixo também o meu perfil do Instagram pra você ir lá conhecer, dar uma olhadinha lá nas minhas fotos e me acompanhar por lá também, lá em tempo real, tá? Porque lá eu passo o dia inteiro, eu passo o dia inteiro naquele Instagram, gente. Bom, então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!